Música Lembro ainda bem da noite em que sei Propósito algum você prometeu Sonhos, ternuras, carícias, venturas e sonhos Mas sonhos de amor Só não ficou de me dar Das estrelas a luz e do sol o calor Mas passou um mês, dois E logo três Sonhos não tive porquê Passa em noites incolaro a chorar por você Ventura não sente porquê Todo dia sofri ao pensar em você Depois de matar Minha ilusão Agora tenta voltar Mas não posso aceitar E lhe digo a razão Sei que de uma maneira Mas divindade não sou Ao dizer Que eu não merecia você E sepultou nosso amor Hoje chegou minha vez Até bendigo o mal que me fez Que me ajuda a vingar-me E sem mágoas em meu coração Já não posso nem quero Lhe dar meu perdão Lhe dar meu perdão Até bendigo o mal que me fez Até bendigo o mal que me fez Que me ajuda a vingar-me E sem mágoas em meu coração Já não posso nem quero Lhe dar meu perdão Não posso que me fez Que me fez Que me fez Lhe dar meu perdão E sem mágoas em meu coração Obrigado.